É só na Flex Lubri que você consegue cuidar do seu veículo, seja ele uma caminhonete de grande porte, seja uma moto, a moto que você usa para ir e voltar do trabalho ou até para fazer entregas, seja um carro normal que você usa para levar filho na escola, visitar os parentes, a Flex Lubri sempre tem a solução para que você não gaste muito dinheiro depois, ou melhor, para que você não gaste dinheiro depois, essa é a realidade. Com o trabalho de prevenção que a Flex Lubri faz, desde a troca do óleo do motor do seu carro até a substituição de palhetas e muitos outros tantos serviços, você tem tudo aqui à disposição e é muito fácil de chegar até a Flex Lubri. Nós estamos bem na Avenida do Lago do Silvério aqui em Jaú, em frente ao supermercado Dia. Você chega, o serviço é feito na sua frente caso você queira e rapidamente você já vai embora, podendo até parcelar, dependendo do valor. E o importante é, fica sempre muito mais em conta do que esperar para depois. Sabe por quê? Você pode gastar até 10 mil reais só por não trocar o óleo do carro. E aqui você tem óleo certificado, óleo garantido, óleo original e o melhor para você. Além de tantos outros serviços oferecidos, inclusive nessa fase de gripes e tudo mais, sabe o que eu recomendo? Fazer a troca do filtro de ar do seu carro. Não tem problema. Ah, meu carro não tem ar-condicionado. Tem que trocar do mesmo jeito, porque é lá que ficam alojados vírus, bactérias, fungos e tudo mais. Para melhorar a sua respiração, você que fica principalmente boa parte do dia dentro do veículo, venha para a Flex Lubri. Faça como todo mundo que gosta de cuidar do carro, gosta de fazer manutenção no carro para não gastar dinheiro depois. Precisou? Está na mão. Flex Lubri e Jaú é a solução. De segunda a sábado, a gente te espera aqui. E aí Obrigado.